Então vamos passar agora para a parte horizontal. O que são exercícios de vetor ou direção horizontal? São exercícios onde o pico de contração do glúteo é justamente quando eu estou na posição mais esticada. Eu estou com o meu quadril mais estendido. O que é um quadril estendido? O quadril estendido, pessoal, é isso aqui. Quando eu estou aqui, eu estou com o meu quadril flexionado. Quando eu estou assim, eu estou com o meu quadril estendido. Então, quanto mais para frente eu faço, mais estendido ele fica. Os exercícios horizontais, eles são justamente exercícios onde o meu glúteo vai trabalhar com mais força justamente na parte mais estendida do meu quadril. Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Elevação de quadril, o mais básico de tudo. A ideia aqui é fazer uma elevação de quadril utilizando qualquer objeto. Eu vou pausar aqui. Pausei. Está vendo isso aqui? Então o pico de contração do glúteo é justamente nessa parte aqui do movimento. Se você reparar, durante um agachamento, durante um levantamento terra, a gente não tem a mesma contração do glúteo que a gente tem aqui nessa mesma fase do movimento que eu estou fazendo agora aqui. A gente não tem essa mesma contração do glúteo durante um agachamento, durante um levantamento terra, durante um stiff, durante um afundo búlgaro, durante um pistol squat, durante um step up. A gente não tem essa mesma contração do glúteo que a gente tem aqui. Essas fibras que eu estou recrutando aqui nesse exato momento são fibras que o agachamento não pega, que os exercícios verticais não trabalham. São a parte mais superior aqui, se você reparar, essa é a parte mais superior aqui do glúteo. O agachamento, levantamento TR-chifre, eles pegam mais essa região de baixo aqui do glúteo. Esses movimentos horizontais, eles pegam mais essa região de cima, que faz o bumbum ficar mais empinado. Quatro apoios, glúteo, quatro apoios. As mulheres amam isso aqui. Eu posso fazer esse exercício de três maneiras. Com canoleira, sem peso ou com elásticos e a execução vai ser igual para todos eles. Perceba que o pico de contração do movimento é justamente nessa parte onde eu pausei aqui. Você vê, o meu glúteo para justamente na posição mais estendida. O pico de contração, a contração mais forte do glúteo é justamente no momento que o meu quadril está mais estendido. Isso os movimentos verticais não fazem. Só movimentos horizontais. De quatro apoios, eu vou travar o elástico com as mãos no chão e fazer o movimento de extensão do quadril. O segredo aqui é esticar as pernas como se fosse um coice e tentar elevar o meu pé o ponto mais alto que eu consegui, gerando um... Vou colocar de novo. Eu tenho a opção de fazer este movimento em qualquer lugar de minha preferência. Eu posso fazer em cima de uma mesa, em cima da cama, na academia e posso fazer também nas barras paralelas. É importante ter alguém... Todos esses movimentos que eu mostrei que são movimentos horizontais, né? São movimentos deitados aqui, entre aspas. São movimentos que o pico de contração é na parte do quadril mais estendido. Espero que não esteja sendo repetitivo. Utilizando cabos ou elásticos, eu irei flexionar levemente meu joelho e fazer um movimento de extensão de quadril, puxando o elástico ou cabo entre minhas pernas, mantendo a coluna reta. Pausei. Você percebe que nesse movimento, então, apesar dele ser um movimento onde eu estou em pé e apesar de ser estife, o cabo está puxando o meu glúteo para trás e eu estou empurrando o meu glúteo para frente. Então, a contração vai ser horizontal. A diferença aqui é que, como eu estou fazendo com cabo e com elástico, o elástico tem o poder, entre aspas, de fazer uma contração para a direção onde a gente prendeu ele, ou o cabo, no caso, né? Então, como a direção que ele está fazendo de força é uma direção horizontal, então, esse exercício também é considerado um exercício horizontal, tá? Abriram as inscrições, rapaziada. Abriu as inscrições para o meu novo programa de treinos Glúteo Pro 12 semanas. Vão ser 12 semanas onde eu vou te mostrar rotinas de treino, exercícios incríveis para os glúteos, coxas, bonitos, tonificados, empinados, fortes e, principalmente, funcionais. E você acha que é só isso? Não é não. Tem seis bônus exclusivos que eu deixei aqui no link da descrição do vídeo. Clica lá. E aí, só no meio do ano que vem você vai ter a oportunidade de participar disso de novo. Tamo junto e é só o começo. E aí, só no meio do ano que vem você vai ter a oportunidade de assistir.